Uma visita especial hoje no Santuário da Vida trouxe recordações do trabalho pastoral do fundador da Rede Vida, Dom Antônio Maria Mútilo. Irmãs que trabalharam com Dom Antônio pararam no Santuário para ver como está o templo inaugurado por Dom Antônio há 24 anos. A reportagem de Paulo Júnior é o destaque final do JCTV de hoje. Irmã Cecília e irmã Lurdinha visitaram o Santuário da Vida, um local que as emociona. As religiosas pertencem à Congregação Irmãs Servas do Senhor, fundada por Dom Henrique Golan Trindade, primeiro arcebispo de Botucatu. Irmã Lurdinha não voltava ao Santuário desde 1999, quando o saudoso Dom Antônio Mútilo, terceiro arcebispo de Botucatu, celebrou em memória por Dom Henrique e pela congregação. Hoje, quase 25 anos depois, irmã Lurdinha voltou ao Santuário e rezou por Dom Antônio. Ele foi meu diretor espiritual, então ele me atendia. Quando eu cheguei aqui, realmente marcou para mim esse busto, porque eu lembrei das palavras dele. Uma certa ocasião, eu cheguei na casa dele para ser atendida. Estávamos com o horário marcado, mas eu estava com os seminaristas na casa. Eu falei assim, Dom Antônio, acho que não é um bom horário. Eu vou embora, eu volto outro dia. E ele disse assim, não, o horário é seu. Pode ficar aqui que nós vamos conversar. Dom Antônio era um pai, um amigo, um irmão, muito paciente, muito bondoso, uma espiritualidade invejável. Irmã Lurdinha atualmente trabalha pela congregação em Frutal, no Triângulo Mineiro. Eu pedia para que ele possa também interceder diante de Deus, para que eu, enquanto serva do Senhor, continue sendo fiel ao meu carisma. Ele sempre orientava isso, a fidelidade, a paciência e a perseverança. E foi isso que eu pedi para ele aqui, para interceder lá diante de Deus, por cada uma de nós. Irmã Cecília Azevedo trabalhava na Arquidiocese de Butucatu. A religiosa atualmente também mora em Frutal e fez questão de visitar o Santuário da Vida para ver como está o templo abençoado por Dom Antônio há quase 25 anos. Eu morava em Butucatu e Dom Antônio veio fazer uma excursão para conhecer o espaço. Eu lembro que tem uma capelinha do lado, onde até teve, e aqui foi a bênção do terreno para construir esta capela, né? Esse estúdio, né? Então eu lembro a alegria do Dom Antônio para trazer todo o povo de Butucatu que veio com ele para mostrar o espaço onde ia ser a nova capela aqui da Rede Vida. Estamos atuando em Frutal, juntamente com as irmãs servas, e aproveitando o recesso de final de ano, nós fizemos uma viagem até a minha cidade de origem, no Paraná, Rumo Arama. E no retorno, passando aqui pela rodovia, nós tivemos então a ideia de fazer uma visita. E na coincidência de estar aqui, nós vimos aí que as irmãs servas têm uma ligação muito grande também com toda a história, né? Juntamente com o Dom Antônio, do qual elas também pertenceram, visto que Butucatu foi a arquidiocese dele. Então, de fato, a coincidência, mas ao mesmo tempo uma visita ao Santuário da Vida, fazer uma oração e trazê-las para rever esse espaço sagrado aqui da Rede Vida. Paulo Júnior, para o JCTV.